Fala, gurizada! Beleza? Sou o professor Hilton, sou professor de Física e Engenharia aqui no YouTube e vocês estão no nosso eletromagnetismo avançado. Bem, nas nossas últimas vídeo-aulas, para quem vem acompanhando, nós fizemos toda a revisão de análise vetorial, aprendendo novos conceitos, como divergência, gradiente, rotacional, conceitos e ferramentas essas que nos ajudarão bastante em nossos assuntos. Bem, de maneira geral, hoje a gente vai começar a eletrostática. É um assunto que vocês já trazem até do ensino médio, depois pela Física 3, né? Sim, os livros de Física 3, Eletricidade e Magnetismo. E aqui a gente vai estar basicamente fazendo uma revisão desses conceitos e adicionando os nossos novos formalismos matemáticos. Bem, o primeiro assunto que vocês devem lembrar bem é a lei de Coulomb. O Coulomb veio provar aquela lei do Fai que falava da atração e repulsão de cargas. Coulomb, ele verificou o seguinte, nós pegamos aqui então uma carga positiva, vamos chamar de Qzão, esta carga, já vou levá-los para a ideia que a gente precisa evoluir, já que aqui é uma revisão rápida da eletrostática. Esta nossa carga, chamaremos ela de carga-fonte. Já já vai fazer o sentido dela ser chamada de carga-fonte. Então nós vamos olhar para esta carga e, numa região próxima a ela, há uma distância que eu vou colocar como R. Então eu venho aqui e estabeleço uma distância dela, uma distância R, deixa eu trocar aqui a caneta. Colocamos uma outra carga negativa, esta eu vou colocar de carga Qzão. Esta carga Qzão nós a chamaremos de carga de prova. Então o que Coulomb identificou? Que a força que existe entre essas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E escreveu a sua famosa lei, na qual a força elétrica é uma constante, 4πY. Se nós trabalharmos no vácuo, este Y é o Y0. Isso aqui então vai ser a multiplicação do módulo destas cargas pela distância R ao quadrado. Note que este F é um vetor. Então, para o lado de cá, a gente coloca um versor para deixar vetorialmente completa a nossa expressão. Esta aqui então é a nossa equação de Coulomb. Existe uma outra notação muito utilizada, que é, você pega a sua carga de prova e indexa esta carga com uma distância R', que está o seu Qzão. Onde vai ter um observador que vai olhar esta interação? Para o lado de cá, eu tenho uma carga negativa Q', que para este observador está a uma distância R. Então, o vetor que une estas distâncias é o nosso vetor R menos R', que, de maneira, a gente pode até trocar este R, botar um Rzinho assim, um minúsculo, que, na verdade, seria o R da nossa expressão. Então, a gente encontra muito este tipo de relação. E aí, o versor dado, vamos colocar aqui o versorzinho, porque aqui a gente teria o versor R''. Alguns autores aí colocam que é um versor ER, para a gente poder analisar. Qual é a função deste vetor? Simples. Ele só vai mostrar para nós se a força é a de atração ou a de repulsão, aí a gente avalia os módulos dessas forças. Por exemplo, quando a carga positiva está à frente, a negativa, a gente sabe que isso gera uma atração entre as cargas. Esta daqui, a força que a Q fez sobre a Q, e esta, a força que a Q faz sobre a Q. Que, por lei de Newton, a gente sabe que, em módulo, elas são iguais, né? Então, a força Q sobre Q é menos a força Q sobre Q. Lá, o versor, mas por que você pôs ela negativa? Por causa do nosso versor, ó. Então, como eu estabeleci, ó, vou ter um versor aqui R''. Então, quem está na direção do versor é positivo. Contrário, o versor é negativo. Bem, isso aqui foi o que vocês viram da Lende Coulomb, lá no seu eletricidade magnetismo. Agora, a ideia de colocar a carga de prova e ter uma carga fonte, está atrelada a um outro conceito chamado campo elétrico. A única questão aqui, antes da gente entrar no campo elétrico, é, e se eu tiver uma configuração de cargas? Vamos analisar. A configuração de cargas, eu não vou fazer mais aquele desenho com sinais das cargas, vamos adotar cargas positivas. É uma configuração somente de cargas positivas, só para uma breve análise. Ok? Fica mais rápido aqui o nosso formalismo. Bem, então a gente vai ter uma configuração. Eu tenho uma carga... Vou botá-la como Qzão. Qzão 1, Qzão 2, Qzão 3, Qzão 4, Qzão 5. Então, eu tenho aqui um sistema de configuração. Vou, nesta configuração, lançar uma carga fonte, ou uma carga de prova. Está aqui a nossa carga Qzinha de prova. Bem, nós podemos fazer aquela ideia de indexar um único observador, olhando todas as distâncias, mas vamos analisar friamente o vetor que une cada uma dessas cargas. Então, nós teríamos aqui, um vetor. Vou fazer só a tracejada aqui, para ir lá a orientação. Que vai dar 5 a carga de prova, dar 2 a carga de prova, e assim por diante. Vem, se ficou tão reto esse. Deveria estar mais reto. Estão vendo que todas essas cargas interagem diretamente com a carga Q? Então, nós vamos ter uma interação aos pares. A carga Q com a Q1 gera uma força elétrica, já que as duas são positivas, de repulsão. Aos pares, eu venho e vejo a Q2 com a carga de prova, outra força repulsiva. A3 com a carga de prova. A3 com a carga de prova. A3 com a carga de prova. Outra força repulsiva. A4. E a 5. Note, nós temos todas essas forças. Elas gerarão, então, forças, tanto na vertical, quanto na horizontal. Vamos somente atribuir de maneira geral que a força elétrica que atua entre elas estaria aqui. Esta, então, seria a força elétrica total desta configuração. A questão é como calcular esta força elétrica total. Então, esta é a ideia da configuração. Tentar ver desta interação entre as cargas a força atuante. Por mais que existam forças entre Q2, Q3, Q1 e Q5, o que nos interessa é o que acontece sobre a carga observada, sobre a carga de prova. E o mais importante, a gente está considerando que elas estão estáticas no sistema. Por isso, da eletrostática. Mais para frente, nos capítulos mais à frente, nós vamos ver o que acontece quando elas, então, entrarem em movimento. Nós também podemos até associar que esta aqui possa se mover desde que as outras estejam estáticas. Mas, para evitar alongar demais o assunto, já que o efeito físico é o mesmo, atribuímos esta relação estática entre elas e vamos analisar, então, esta força F total por meio do princípio da superposição. Esse princípio é fundamental na eletrostática. é ele que descreve todo o nosso formalismo e permite que a gente entenda as relações de força, campo e tudo mais. Até potencial, que é a ideia da gente fechar a eletrostática falando dessas três grandezas. Então, o que diz o princípio da superposição? que a força elétrica, vou colocar um T aqui para entender como total, nada mais é que a soma de todas as forças elétricas que estão atuando, desde 1 até N. Então, eu vou fazer uma soma de todas elas. Note, soma de vetores. Isso é uma soma vetorial. Beleza? Então, nós podemos escrever esta força elétrica total simplesmente desta forma. Como a constante é comum a todo mundo, 1 sobre 4π é x vão zero. E aí, nós vamos ter, então, um somatório das cargas Q interagindo pelas suas distâncias ao quadrado. Bem, aí vai depender da carga-fonte, quem com quem. Nós vamos fazendo esta soma de maneira geral. Se vocês observarem, esta carga aqui de prova, ela está dentro do campo elétrico de cada uma delas. Se nós colocássemos em evidência, nós chegaríamos na clássica equação do campo, que a força elétrica total é o campo elétrico total vezes a carga de prova. Então, a ideia é chegar nesta... Assim, a gente já conclui olhando matematicamente para o princípio da superposição. Mas vamos aqui fazer o resgate matemático e entender um pouco do campo elétrico. Mas a ideia geral é que o campo elétrico surge visualmente deste princípio da superposição. Em termos matemáticos, a gente já consegue observar que para esta força surgir é necessário um campo resultante sobre esta carga. Mas bem, vamos falar, então, agora sobre o campo elétrico. O campo elétrico, então, ele tem por definição assim, é algo um pouco complexo chegar e falar vou definir o campo elétrico para você. É algo que a gente aprendeu há pouco tempo atrás sobre as definições de campos vetoriais. Então, ele vem daquela noção de campo vetorial. Fisicamente, a gente tenta interpretar ele desta forma. Maxwell, que chegou a dar uma interpretação bem próxima de algo concreto para que a gente pudesse entender como se fosse um meio gelatinoso ao qual uma carga se encontrava. E este meio gelatinoso ele chamava de éter. Só que com a trilha da relatividade, a física, ela meio que abandonou um pouco desta ideia. Mas, ainda assim, tenta representar o campo elétrico por linhas de campo que a gente já discutiu devido à noção de campo vetorial. E como vocês sabem que o campo vetorial matemático, como a gente vinha estudando, é uma propriedade de um ponto, assim nós, então, definimos o campo elétrico como uma propriedade de um ponto no espaço. Só que, nesse espaço, ele tem que ter a presença de um corpo eletricamente carregado. Então, a presença de um corpo elétrico naquele espaço modifica a estrutura do espaço e, no ponto que eu analisar, temos uma propriedade denominada campo elétrico. Esta é a forma mais simples que temos de interpretar o que é este campo elétrico. Que a gente viu que quando a carga é positiva, há uma divergência no campo, não é? Este campo, vamos fazer aqui as linhas de campo cheia, é um campo em que as linhas divergem da carga. A gente já vinha fazendo esta noção. E aí, ele é chamado de campo elétrico de afastamento. Lembraram bem desta noção? No ensino médio, vocês já faziam isso, não é? Caso alguém aí da nossa, das nossas aulas aqui hoje esteja sentindo um pouco de dificuldade em resgatar, vai no meu canal, procure lá minhas playlists do ensino médio, tem uma playlist bem completa sobre campo elétrico, tá? Bem, então aqui nós temos uma divergência positiva do nosso campo, as linhas estão se afastando, e na carga negativa, a gente pode dizer que há uma convergência, né? Vamos aqui representar as linhas. Eu vou falar, há uma convergência, porque as linhas de campo da carga negativa se aproximam dela. Agora, como a gente aprendeu o nosso assunto de divergência, aqui seria uma divergência negativa do campo, né? Mas aí, afastamento e a aproximação. A questão aqui é como determinar este campo elétrico. E aí volta naquela história, de um ponto no espaço. Então a gente sabe que um campo elétrico, ele varia com o quadrado da distância. Quanto mais próximo, mais intenso ele é, porque ele tem mais linhas de campo. Aquela é a ideia da divergência que a gente vem discutindo. Quanto mais distante eu tiver, menos intenso é o meu campo. Então ele está variando com o quadrado dessa distância. Então aqui nós botamos o R e, para completar, colocamos o versor R chapéu. A mesma coisa é ali na carga negativa. Definimos uma distância para determinar o campo. Então a gente diz que o campo num ponto P qualquer. Atribuímos aí então o vetor R. Deixa eu botar ele aqui como um vetorzinho, né? Bem, como eu pus o R chapéu, vou deixar ele como R normal. Se eu botar ele como um vetor, eu tenho que fazer aquela anotação indexando distâncias da carga ao observador, do observador ao ponto. Enfim, vamos trabalhar aí com essa noção. E aqui está o nosso R chapéu. Pronto. Assim definimos. E aí, como determinar este campo? Bem, ele veio lá do princípio da superposição. Quando a gente coloca aquela carga de prova que é em evidência, nós teríamos uma soma do 1, 4π, y0 com uma das cargas. Enfim, a equação final aqui do nosso campo elétrico então é dada por 1 sobre 4π y0 das cargas quezões que vão gerando o campo por R quadrado na direção R chapéu. Então, na hora que eu olhar o campo, o campo vai apontar para a mesma orientação da R chapéu. Lembra? Quando o campo aponta para o versor que a gente aplicou na habla. Eu vou chegar nessa noção de novo. Mas a gente sabe que é a divergência positiva. O campo está contrário à orientação do vetor. Então, nós temos uma divergência negativa. Vocês estão vendo que começa a casar e talvez o conceito vai ficando mais simples para nós. Às vezes, quando a gente estava lá na física 3 ou física 2 dependendo aí, mas na disciplina eletromagnetismo, nossos Halliday, nossos Sears, Tiplers, os livros mais clássicos que usamos, às vezes até parecia meio caramba, o que é isso? Eu vou aceitar. Agora que a gente aprende aquele formalismo matemático vai ficando mais simples. Bem, então está aqui a nossa equação geral do campo elétrico. Agora, o que acontece se naquele ponto a gente colocar aquela carga de prova? Então, no ponto eu jogo uma carga Q. Não vou atribuir sinal a ela, só vou dizer que aqui eu tenho uma carga Q. Então, a gente sabe que vai atuar uma força elétrica. então a força elétrica que atuar sobre ela, nós vimos então que vai ser o campo elétrico vezes essa carga de prova. Se você pegar o campo elétrico aqui e substituir volta para a lei de Coulomb. Então, essas duas aqui são a noção mais fundamental que a gente tem da eletrostática. Bem, basta você agora observar o seguinte, que o sinal da carga de prova é que define a orientação do campo e da força. Se a carga de prova for aqui colocada positiva, força e campo vão ter a mesma direção, as mesmas direções têm sempre, mas vão ter o mesmo sentido. Se a carga de prova for colocada é negativa, o sentido é oposto. Basta fazer análise. Eu vou colocar aqui uma carga positiva neste momento. Coloquei uma carga positiva. Então, positivo e positivo gera uma repulsão. O campo e a força têm o mesmo sentido. Se colocarmos agora aqui uma carga negativa, note que ela vai dar uma repulsão, uma atração agora, né? Gera uma atração. Então, a carga negativa, sentido oposto do campo com a força. Compreendido isso? Então, o sinal da nossa carga de prova é que vai definir todo o nosso sistema. Deixa eu apagar aqui só para ficar algo mais geral. bem, está aí relembrado um pouco do conceito do campo elétrico, mas note que na configuração de carga, o campo elétrico aqui é o total. Mostrei para vocês na força total, o campo é total sobre a carga de prova. Tínhamos várias cargas colocadas no espaço. Então, assim, o princípio da superposição é válido também para o campo elétrico. Vamos por aqui, o princípio da superposição da superposição. Então, a gente vai entender que o campo elétrico total, nosso campo elétrico total é uma soma vetorial de i em 1 até n de todos os campos ali existentes. Então, não muda a nossa regra, porque agora se eu multiplicar por Q deste lado e Q deste lado eu volto até as forças. Tudo vai depender da relação de ter a carga de prova ou não. Agora, tudo isso são cargas pontuais. E se eu tiver, então, naquela distribuição, mais uma distribuição contínua de carga? Então, vamos rever alguns conceitos sobre isso. A distribuição contínua de carga que nós vamos ver, então, ela vai ficar muito associada às densidades de carga. A gente estava vendo assim, uma forma discreta de distribuição de cargas. A gente colocou algumas cargas no espaço. Agora, a gente vai limitar e distribuir ela em três formas diferentes. Ela pode ser uma distribuição linear, que é a ideia de fios, superficial e volumétrico. Isso vocês devem lembrar, porque também é assunto já passado. Bem, a gente sabe que uma densidade linear, ela é determinada pela expressão, deixa eu colocar para ela aqui, lambda, que é a densidade linear, é a quantidade de carga que eu tenho naquele corpo em função do seu comprimento. Se eu olho para a densidade superficial, a gente estuda o sigma, como aquela carga distribuída numa área, e a densidade volumétrica é o rho carga pelo volume. A ideia geral é essa. O que a gente passa a fazer para determinar o campo elétrico na distribuição discreta que nós vimos, ele era uma soma de todas as cargas que eu tinha naquele espaço relacionado à carga de prova. Só que para o campo elétrico eu não precisava necessariamente ter a carga de prova. A gente acabou de ver a equação. O campo elétrico é a soma de todos os campos. Como aqui nós vamos olhar para nossa distribuição contínua no corpo a gente vai escolher um ponto no espaço para poder determinar o campo elétrico e ver num ponto qual é a distribuição de carga que eu tenho ali. Como este corpo em relação ao ponto é muito extenso geralmente a gente trabalha com as nossas figuras geométricas infinitas é dito infinito mas entendam que para um ponto uma grande dimensão praticamente é infinito algumas condições matemáticas que vocês já tiveram então a gente faz o seguinte a gente retalha a superfície é como se eu pegasse deixa eu pegar aqui a outra caneta pequenos elementuzinhos retalhando aqui o nosso fio eu só retalho em uma dimensão porque fio a gente só olha o comprimento então a gente vai ter que a densidade sobre ele ela não muda então a gente vai olhar num pequeno comprimento uma pequena porção de carga dq sobre dl então como eu estou olhando pequenos elementos eu vou usar o maiúsculo para a representação do total e o minúsculo para o pequeno elemento a mesma coisa seria aqui na nossa superfície a gente vai retalhar esta superfície agora pensa quanto mais retalhado mais preciso é o cálculo então a densidade superficial de carga é dq sobre dA beleza até aqui então a gente olharia um pequeno elemento deixa eu pegar aqui uma outra cor para chamar atenção eu estaria olhando um pequeno elemento dl eu vou estar olhando aqui um pequeno elemento dA e agora nós vamos para a distribuição volumétrica faço a mesma situação venho aqui retalha a minha superfície pronto retalhada então eu pego um pequeno elemento deste volume e passo a ter um dV ou o nosso ρ ele é um dQ sobre dV e aí basta aplicar a equação da soma só que lembre bem campo elétrico é a soma dos campos 1 sobre 4pi y0 q sobre r quadrado a distância ao ponto que eu estou analisando sei lá eu escolho um ponto aqui quero a distância desse ponto ponto aqui distância até o ponto um ponto aqui distância até o ponto esse seria o r quadrado estabeleço um ponto no espaço próximo a um dos meus corpos que apresentem essa distribuição contínua então como que a gente vai somar infinitos elementos a gente então aplica a ideia de limite tenta reduzir esses elementos todos aqui a zero e aí o limite de uma somatória é uma integral beleza? o que seria uma integral simples uma integral dupla uma integral tripla ok? bem qual delas nós mais usaremos de maneira geral é a volumétrica então nós teríamos mas vou colocar em cada uma aqui pra vocês já coloco e já volto tá aí galera então as nossas três expressões do campo então no lugar do dq ficou λ dl então troquei dq por λ dl r chapéu r quadrado deixei o dl no canto pelo hábito que nós temos de deixar a variável de integração lá pro final aí o que é importante é que o r quadrado passa a ter relação com esse dl e a gente desenvolve matemática vocês devem lembrar lá do seu terceiro semestre segundo semestre da física 3 ou física 2 enfim como ela é chamada eletricidade magnetismo básico que vocês tinham assim uma matemática bem avançada pra poder trabalhar quando tínhamos um fio finito um fio infinito agora no lado superficial aqui então no lugar do dq eu coloquei σ dA a gente tinha carga sobre r quadrado então era dq sobre r quadrado σ dA integral de superfície uma integral dupla lá na nossa introdução eu botei ds né se quiserem trocar aqui ó que o nosso σ é s então nós teríamos aqui embaixo um ds e aqui então um ds vocês devem lembrar bem que a gente usou essa expressão em muitos momentos e quando a densidade ela é volumétrica a gente fez um ρ né o dq ficou ρ dV ρ dV aí eu vou trocar aqui o r chapéu com o dV de lugar r chapéu dV e uma integral tripla que é de volume se vocês lembrarem bem de alguns teoremas que nós vimos relação integral superficial integral de volume a gente vai começar a mexer com isso mas de maneira geral vocês viram essas três expressões entregadas a análise do fio a análise do disco a análise do anel fizeram várias integrações e viram que a utilização da lei de Coulomb tornava-se um pouco trabalhosa porém esta é uma expressão que vale para todo e qualquer tipo de situação falou em campo elétrico e não importa se a distribuição é discreta ou é contínua é isso aqui que prevalece a aplicação da lei de Coulomb do campo elétrico associadas as distribuições de cargas quando não tem uma distribuição contínua é discreta a gente aplica a ideia da soma das cargas em relação àquele ponto bem de maneira geral está aqui depois disso vocês viram que tem uma forma para simplificar um pouco essa história conhecida por lei de Gauss vamos para ela nossa lei de Gauss então aqui no quadro vocês devem lembrar ela vai relacionar o fluxo total de campo elétrico através de uma superfície a qual chamamos Gaussiana e o importante ela tem que ser uma superfície fechada e ele então faz essa relação do fluxo total com a carga que está envolvida por esta superfície estão lembrados? bem então para a gente poder saber o que é o fluxo nós temos que lembrar de fluxo de campo nós vimos o fluxo de um campo é a integral de superfície do campo vezes a área que ele atravessa como a gente trabalha com a integralzinha pegamos pequenos elementos de área e colocamos um versor normal naquela superfície estão lembrados? agora como a lei de Gauss exige uma superfície fechada então nós temos uma integral de superfície fechada lembraram bem? nós vimos bastante isso aí na aula de análise vetorial então esta aqui é a nossa equação de fluxo e este fluxo tem que estar relacionado com a carga envolvida por uma superfície a lei de Gauss ela é uma lei que é muito utilizada de uma forma para simplificar alguns cálculos que a lei de Coulomb nos permite a fazer e que nos dariam mais dificuldade essa lei de Gauss lógico que ela não é exclusiva para determinação de campo ou está restrita a isso a pegar as equações de Coulomb que calculava campo e deixar mais fácil ela vai muito mais além disso mas era assim que vocês faziam lá na nossa física 3 vocês restringiam muito o uso da lei de Gauss para simplificar os cálculos da lei de Coulomb para isso usavam três superfícies então as nossas superfícies gaussianas são plano cilindro e esfera e aí a gente escolhe qual das três simetrias melhor se enquadra a configuração que nós temos de carga se eu tiver um fio qual é a melhor simetria mas eu vou englobar o fio todo ou só um pequeno elemento do fio aí depende muito de como vai ser a configuração do problema mas nós temos essas três possibilidades bem então nós vimos que para uma configuração de carga sei lá tem aqui N cargas no espaço Q1 Q2 Q3 eu vou escolher uma superfície gaussiana neste caso eu vou escolher uma superfície esférica ó tá aqui não tá bem uma esfera mas força aí a mente então aqui eu tenho uma superfíciezinha e analiso então o fluxo de campo elétrico que essas cargas gerariam como é positiva as cargas né lógico quando a gente faz isso nós não sabemos que tipo de carga tá lá dentro né pra isso a gente usa a lei de Gauss pra descobrir mas devido ao fluxo que eu tenho por aquela superfície a gente consegue é isso que Gauss disse que este fluxo elétrico ele é igual a carga envolvida pela superfície gaussiana sobre o Y0 se considerarmos o meio ali ao vácuo esta daqui então é a nossa lei de Gauss que se vocês observarem o fluxo ele tá aqui então nós temos uma forma de ver esta lei de Gauss de maneira integral né a lei de Gauss pela forma integral e vamos também associar a forma diferencial mas já vamos chegar lá o importante é lembrar do que era a lei de Gauss então é uma lei que permite relacionar ao fluxo elétrico com a carga envolvida ok bem entendido isso vamos então ver as duas formas que nós temos de determinação a forma integral da lei de Gauss ela já tá praticamente feita né no nosso quadro anterior ela então vai permitir usarmos uma integral fechada de superfície pra determinação do campo elétrico mas como eu disse não somente isso isso sendo igual aquela carga envolvida pela superfície ou seja pode ser entendido como uma carga interna à superfície sobre o Y0 essa então é a nossa forma integral da lei de Gauss a ideia então é enxergar isso na forma diferencial ok bem pra vermos isso de forma diferencial nós vamos ter que entender que a carga envolvida pela superfície ela vai ser determinada como uma integral uma integral tripla mas eu vou por assim uma integral de volume beleza seria uma integral tripla de Rho que é a nossa densidade volumétrica vezes dv então aí eu pergunto como é que nós vamos relacionar isso tudo bem eu só vou pegar esta forma aqui e igualar a carga envolvida como assim professor vai ficar assim a integral de superfície fechada de e n ds é igual a integral de volume de Rho dv só que é o seguinte eu tenho uma integral de superfície fechada e uma integral de volume bem a gente pode relacionar estas duas de uma forma bem simples deixando a integração da mesma maneira ou as duas por integral de superfície fechada ou duas por integral de volume bem o que eu estou dizendo nós vamos usar agora aqui o teorema da divergência o que diz o teorema da divergência vocês devem lembrar bem que a integral de linha de uma superfície de um campo vetorial pode ser representada por uma integral de volume da divergência deste campo ok lembram disso que ao integrar aquela superfície e somar dá no mesmo que integrar o volume todo da divergência nos pontos daquele volume fazer o volume tender a zero bem esse é o teorema da divergência que vocês conhecem então vou trocar essa integral aqui pela integral de volume bem vou apagar aqui vamos fazer isso vamos ter então a seguinte integração a integral de volume da divergência do nosso campo vetorial dv é a integral de volume da densidade volumétrica dv e isso estava sobre y zero beleza bem integral de volume dv integral de volume dv é trivial essa resolução vai dar o seguinte resultado deixa eu pegar a caneta aqui que a divergência do nosso campo elétrico ela é a densidade volumétrica de carga sobre y zero esta esta é a forma diferencial de utilizarmos a lei de gauss bem esta forma aqui já está adequada ao que nós aprendemos na análise vetorial mas note que ela é a mesma forma que a gente tinha de integrar a lei de gauss usando a ideia do fluxo beleza já que a gente sabe que a divergência do ponto ela mostra para nós o fluxo sobre aquele ponto então a gente tem as duas formas de utilização da lei de gauss seja da forma integral como da forma diferencial note que essas formas de lei de gauss são idênticas às da lei de colomb as lei de colomb são as da lei de colomb elas são uma forma mais genérica a gente pode usar para tudo um trabalho braçal um pouquinho mais trabalhoso já essas outras duas formas se tornam mais simples mas precisamos de algumas condições como uma superfície gaussiana bem vamos terminar a aula nossa por aqui encerrando essa primeira parte da eletrostática em que falamos da lei de colomb tanto da força elétrica quanto do campo elétrico e da lei de gauss como a sua forma diferencial e no nosso próximo encontro a gente fala sobre o potencial elétrico bem espero que você tenha gostado de nossa aula se gostou curta o vídeo compartilhe deixe seu comentário se tiver alguma coisa que está faltando que você acha que está errado ou tem alguma dúvida coloque nos comentários que eu respondo e a gente pode estar ali discutindo bem de maneira geral vou fazer alguns exercícios com vocês no nosso próximo encontro e depois a gente fecha a eletrostática discutindo potencial energia potencial para a gente poder entrar na magnetostática bem mas isso é assunto para as nossas próximas aulas aguardo vocês nelas um forte abraço e um beijo no cérebro mais ほra a vocês Onербay NOS UK seeing no cérebro Boa 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 Obrigado.